Matei namoro, sou teu pai, meu compatriota minha, vai dar-te Para de me iludir, eu te conheço, sobre que estamos em momentos de prova Tais a metrata já vem pra te aumentar a nota, vai reprovar Para de chorar, meu moço, me dá seus 50 mil quadros, vou te fazer passar de classe Não tenho dinheiro pra gastar Tá bom, você que sabe Tô a dar aulas e você fica mexendo o telefone Tá, me viagem, sai da minha sala Nossa, Jesus, eu sou o meu melhor aluno dessa turma Sei disso, mas pra mim você é o melhor E além disso eu tenho muito dinheiro Quem falou isso? Johnny Ah, ei novo na turma, né? Apresenta-se para os colegas Olá família boa, aqui eu sou o Johnny Babi, né? E eu vou dizer 5 coisas que vocês não sabem sobre mim Sei cozinhar muito bem Tchau, tchau, tchau